Bom dia, amigos da Jovem Pan. Olá, pessoal. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e eu, como sempre, me esqueci de levar uma flor para a minha mulher e aqui aproveitar o Jornal da Manhã para prestar a minha singela homenagem. Mas eu, apesar do retardo, acho que ainda é tempo de prestar a minha homenagem não àquelas mulheres que fazem do feminismo uma bandeira, uma forma de aparecer e fazer discursos vazios. Mas eu homenageio esses milhões e milhões de mulheres, principalmente aqui no meu país, no Brasil, essas que não têm voz e não têm quem as defenda, que fale por elas, essas mulheres que acordam todo dia de madrugada para ir para os seus trabalhos, para os seus empregos, mal remunerados, sequer, às vezes, com os mínimos direitos, mas que criam seus filhos, porque as mulheres são as verdadeiras cabeças de casal aqui no Brasil, as mães de família que são o esteio da família, criando seus filhos, seus netos, muitas vezes, e vivendo com grande dificuldade. Essas mulheres que são vítimas da violência diária, da violência diária, da falta de educação, da falta de saúde, da falta de segurança, sem nenhum amparo, no entanto, são guerreiras todos os dias, levantam de madrugada, são diaristas, são empregadas domésticas, são operárias, são labradoras, enfim, milhões e milhões de mulheres que não podem falar de crimes de beleza, nem de empoderamento feminino, mas que são vítimas diárias e têm que ser lembradas diariamente para que a gente possa, um dia, transformar essa realidade, para que essas pessoas, essas mulheres brasileiras, essas mulheres todas que sofrem no mundo inteiro possam ter, realmente, uma vida mais digna, uma vida melhor. Essas mulheres, eu presto a minha mais carinhosa e singela, porém sincera, homenagem. A gente se encontra daqui a pouco, pessoal. Um beijo, um queijo, tchau.